Muito bem, gente, nós vamos para mais uma polêmica aqui. Paulinha, dias atrás você trouxe aqui... Será? Tô um pouco assim. Posso mudar a minha nota? Tá bom, gente, tá super leve. Manda um beijo pra nova rainha do BBB, a Sara. Hoje tá legal, bem tranquilo. Nós vamos para mais uma polêmica aqui, porque dias atrás você trouxe aqui pra gente todos os destaques da mais nova série brasileira da Netflix, O Cidade Invisível. A história que envolve o folclore brasileiro, né? Ela tem sido bem recebida pelo público até, né? Mas tem alguns ativistas indígenas que estão incomodados com a falta de representatividade. É isso? É, exatamente isso. Começou uma discussão forte na internet de pessoas de indígenas mesmo, de quem estuda isso, a respeito principalmente da questão do folclore, porque aí todo mundo diz, gente, mas calma, não é folclore brasileiro? Ou é o que, como assim, não poderia falar, Monteiro Lobato já falava sobre folclore, por que que não pode falar desse jeito, por que que os indígenas estão, chateados com a história da série? E aí a gente teve no Twitter a Laila Munirin, que inclusive saiu do Twitter, hein? Porque eu acho que as pessoas começaram a sediar ali as opiniões dela. Daquele jeitinho que o Twitter sabe fazer, eu vi que essa manhã ela já não está mais no Twitter. Ela é socióloga, pesquisadora nas áreas de relações étnico-raciais e encarceramento indígena. E ela fez uma série de tweets trazendo primeiro essa história da espiritualidade indígena e o problema da folclorização. Então, ela diz assim, espiritualidades indígenas ser tratadas como aspas, folclore brasileiro são uma questão sobre dominação colonial envolvendo epistemicídio, etnocídio e manutenção do racismo religioso. E aí ela fez uma thread muito longa mesmo, trazendo todo esse aspecto da colonização, da violência da nossa colonização, que não foi só física, mas que também teria basicamente abafado essa espiritualidade indígena, transformado ela no que a gente entende hoje como aspas, o folclore brasileiro. Então, ela usa até um exemplo aí que é a questão do Saci Pererê. Então, ela conta ali do Monteiro Lobato, que o Monteiro Lobato a gente sabe, né, que tem questões saciais até, que ele já foi apontado, ela até caracteriza ele como eugenista, isso está lá na thread dela, e aí ela traz que, por exemplo, seria o Jaxi Geterê, é uma espiritualidade indígena, é uma história indígena, mas que ficou conhecida para a maioria dos brasileiros como o quê? Como uma história de Monteiro Lobato, como alguma coisa diferente, o Saci Pererê, né, até com outro nome. Então, ela fala um pouco desse apagamento do que seria a espiritualidade indígena e, como na série isso não é trazido, né, as figuras são jogadas ali, como a gente bem vê, o Saci Pererê, o Boto, a Yara, a Curupira, a Caipora, e, de fato, nenhum é representado por indígena na série, né, a gente tem, enfim, homens brancos, não indígenas, não tem nada de indígena ali, não tem esse ingrediente, e isso incomodou, incomodou bastante. Então, tem outras pessoas também falando, como o Fabrício Titiá, que é um pataxó, rã-rã-rã, e ele diz ali, ó, gente, eu concordo que Cidade Invisível é uma grande produção, uma pena que erraram, faltou estudar e ser mais respeitoso. Eu e outros parentes podemos contar a história que realmente representa as tradições originárias e representatividade já começa aí. Então, em geral, faltou pesquisa na opinião dos indígenas para ir fundo nessa história e trazer a representatividade de pessoas que pudessem estar ali assessorando e até em frente à tela representando esses seres que fazem parte, sim, do imaginário espiritual indígena e não só do, aspas, para eles aí, o folclore brasileiro. Muito bem. Um minutinho para cada um de vocês. Adriles. Isso é uma grande bobagem. Toda cultura é apropriativa, toda cultura é um imenso surubão metafísico de vozes, de deturpações, de releituras, de reapropriações. Os povos incas, de alguma forma, eles influenciaram na cultura latino-americana, sei lá, os povos ibéricos influenciaram na cultura hoje europeia, ocidental. Ou seja, toda cultura que conta o seu passado ela é apropriativa, ela pode deturpar, ela pode alterar, ela pode revigorar e melhorar o sentido original. Se você for essencialista, você vai ser simplesmente um segregacionista. Se você pega a tribo Zulu, lá do interior da África, ou a tribo dos Oiapóques, do Chihuahua, lá do interior da Amazônia, e quer respeitar rigorosamente aquilo, assim como era contado, você está exatamente indo contra a mistura, o caldo da mistura das pessoas, a miscigenação da pele das pessoas, a miscigenação do espírito, do caráter e da personalidade das pessoas, que é isso que forma o grande caráter da cultura universal. Agora, se você for essencialista, você vai ser simplesmente um separatista, um racialista, um radical essencialista. Para fechar, Joel. Vamos lá, aí, Adrílis, nessa a gente vai estar de acordo. Amém. Pessoal, você quer que a cultura indígena morra, as culturas indígenas sejam esquecidas, que ninguém fale delas, que ninguém saiba nada sobre elas? Então, continue exigindo que não. Ah, se você vai tocar num tema ligado aos índios, tem que ser com muita reverência, apenas com o índio falando, apenas quando o etnólogo está ali certo das fontes e falando a história toda certinha no original. Se você fizer isso, ninguém mais vai tocar na cultura indígena e ela vai morrer em si mesma, pequenininha ali, totalmente esquecida. Você quer que a cultura indígena seja mais valorizada, difundida e tenha mais chances das culturas indígenas, mais chances de sobreviver e até de crescer, então permita e queira e incentive que ela esteja presente nas produções. Eu até entendo fazer reparos, poxa, podia ter um personagem indígena já que são personagens do folclore ali, mitos do folclore, ok, poderia ser, seria legal, mas vocês não veem que isso é positivo? Pense uma coisa, para a Grécia, isso é uma curiosidade, a mitologia grega para a Grécia moderna funciona como até uma forma dela estar presente, ela incentiva iniciativas culturais lidando com mitologia grega pelo mundo. Hoje em dia, a mitologia grega virou personagem da Marvel, tem coisa mais apropriada do que isso? Ok, Joel. Mas olha, quem ouviu falar de personagens da mitologia na Marvel, na verdade é nórdica, mas enfim, apesar de mitologia viraram da Marvel, a pessoa começa por ali e depois se ela tiver interesse ela vai para as fontes. Perfeito. Você fica aprendendo tudo, daí é que ninguém nunca vai ver nada. Muito bem.